Eu sou Lucia Albuquerque, idealizadora do projeto Menina Flor. O projeto Menina Flor é um projeto que envolve meninas de 3 a 15 anos em atividades socioeducativas. E nós, nesse momento, vamos apresentar o musical com o tema Feliz Aniversário Jesus. Mas queremos agradecer essa oportunidade do projeto Aldir Blanc de estarmos apresentando o nosso trabalho. E nós temos esse tema Feliz Aniversário Jesus, cantando, celebrando o amor de Deus, o presente de Deus que é Jesus em nossas vidas. E as crianças irão apresentar esse musical revelando o verdadeiro sentido do Natal. Feliz Aniversário Jesus, cantando, celebrando o amor de Deus. Feliz Aniversário Jesus, cantando, celebrando o amor de Deus. Feliz Aniversário Jesus, cantando, celebrando o amor de Deus. Feliz Aniversário Jesus, cantando, celebrando o amor de Deus. Feliz Aniversário Jesus, cantando, celebrando o amor de Deus. Amém. 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 E obedecerá. E obedecerá... E obedecerá... e obedecerá... alcance gai e obedecerá... Oi! Oh, vamos, criança, felizes com você E brinde a belê, já cheio de amor Nasceu nosso rei, lá nos céus prometidos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Os céus adoram Os anjos em coro E todos da terra Em toa louvor A Deus, oh, rei, glória Mutentes contemos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Ao nosso Senhor Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Enquanto as estrelas Brilhavam além Oh, vinde, adoremos 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 Um já Oh, vinde, adoremos over Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Penina O Natal é tempo jamais O Natal é tempo O Natal é tempo O Natal é tempo jamais Não é se preocupar Até ficarem tristes Se as coisas no Natal Não saem de Mas temos que esquecer Toda agitação Porque o Natal é tempo de amar O Natal é tempo O Natal é tempo O Natal é tempo de amar O Natal é tempo O Natal é tempo O Natal é tempo de amar Pessoas não se lembram O que é o Natal Fazendo em Cristo Sendo o Rei Jesus Amando uns aos outros Queremos comunhão Porque o Natal é tempo 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 de amar O Natal é tempo 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 de Amar Não é tão, não é tão Não é pouco de amar Não é tão, não é tão Não é pouco de amar Tchau, tchau. Eu sou tão feliz É Natal, tudo é luz Meu prazer em que é Jesus É o meu coração Parabéns, Jesus Obrigado Sim Essa noite é só paz É o amor que me traz O presente de Deus Parabéns, Jesus Amo a você Parabéns, Jesus Eu sou tão feliz É Natal, tudo é luz Meu presente é Jesus É o meu coração Parabéns, Jesus Obrigado, sim Obrigado, sim Essa noite é só paz É o amor que me traz O presente de Deus Parabéns, Jesus Amo a você Amo a você Jesus 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 Cristo nasceu Cristo nasceu Presente de Deus Seu Filho nos deu Vem em Belém Vem em Belém Anjos nos céus Cantaram amém Cristo nasceu Presente de Deus Seu Filho nos deu Vem em Belém Vem em Belém Vem em Belém Vem em Belém Anjos nos céus Cantaram amém Aleluia Aleluia Naquele tempo A noite chamada Maria Foi precisada pelo anjo Que ela foi Ela seria A noite chamada Maria Jesus nasceu Em Belém Eu aceito Que ela foi Vem em Belém Hoje Jesus Nos faz aniversário E procurou O lugar para você Você quer deixar A gente nascer Hoje no seu coração Aleluia 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 Amém Cristo nasceu Cristo nasceu Presente de Deus Ele diz Vem em Belém Aleluia Amém. Aleluia! É o nome de Deus. É o nome de Deus. É o nome de Deus. Aleluia! É o nome de Deus. Amém. Cristo nasceu, Cristo nasceu, presente de Deus. Seu filho nos deu. Vem Belém. Vem Belém. Anjos nos céus. Cantaram. Amém. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu, Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe, Deus menino, este nosso lar. Vamos cantar uma alegria entre os pinheirinhos. Celebrando o Natal com tão belas canções. Hoje a noite é bela, noite de Natal. Vamos festejar esse lindo dia. Junto com os anjos, todos a cantar. Vem, Jesus nasceu, para nos salvar. Oh! Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu, Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe, Deus menino, este nosso lar. Foi por nosso bem, que Jesus nasceu, para nos salvar. Sua vida deu, hoje com amor. Vamos celebrar essa boa nova a todos cantar. Oh! Bate o sino pequenino, cheio de Belém. Celebrando o Natal com toda a expansão. Com amor e alegria para todos os céus. Um feliz ano novo pra você. Um feliz ano novo pra você. Brinheirinhos que alegria. Tralalalalala Brinheirinhos que alegria. Tralalalalala Sim, nos toca o noite e dia. Tralalalalala É o Natal que vem chegando. Tralalalalala Todos nós cantarolamos. Tralalalalala Todos juntos celebrando. Tralalalalala Vamos ver música cantemos. Tralalalalala Os dois feste alegria. Tralalalalala Fechadão Os dois de dia. Tralalalalala Tralalalalala Não desanime meu irmão Pois Deus vai com você. Sempre que Cristo salvado Nasceu hoje é Natal São nos tiradas caras Do inimigo tentador Oh, 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 oh Quanta alegria Temos nós no Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quanta alegria Do Senhor Criante é o céu, nasceu o Salvador Anjos cantam o louvor, nasceu o Salvador Glória, nasceu o Salvador Glória, nasceu o Salvador Criante é o céu, nasceu o Salvador Anjos cantam o louvor, nasceu o Salvador Glória, 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 nasceu o Salvador Nasce o bom Salvador Nasce o bom Salvador Venham cantar, Jesus nasceu A luz aqui desceu Ao mundo veio trazer a paz O seu imenso amor, o seu imenso amor Jesus, o nosso Salvador Jesus, o nosso Salvador Jesus, o nosso Salvador Deve haver lugar dentro do seu coração Onde a paz tem mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De julgar o pranto do mundo Se fazendo irmãos E estendendo a mão Só o amor Mundo o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Outros vão te acompanhar E cantar Harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento Em volta a gente ainda tem Ainda tem Pra fazer a fé E os sonhos do que ainda vem Ainda vem A missão do futuro Venha, a alma e o coração Dá pra buscar a paz E olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E contar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz